Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam muito bem. Hoje, nós vamos podar e replantar a Calanqui Nikai, que tá lá no cantinho. Não tá dando nem pra ver ainda, né? Ó, tá atrás da madeira ali do varal. E eu perguntei se vocês queriam ver lá nos comentários, né? Vários inscritos disseram que sim. Então, vamos dar um jeito no vaso da Nikai hoje. Deixa eu chegar aqui pertinho, é que eu queria mostrar a bancada aqui também, né? Ah, é muito legal quando tá tudo bonitinho, organizado. Mas, gente, sempre, sempre tá dando algum tipo de trabalho, algum tipo de manutenção. Não só da Nikai. A Nikai já tava precisando há um tempão, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Mas, tem algumas plantinhas aqui que acabaram sofrendo com o sol forte. Teve uma aqui que eu quero, assim, nos próximos vídeos, dar um jeito nela. Não sei se vou fazer poda, se eu vou fazer replante. Aí eu mostro pra vocês as novidades aí. Faço replante. E quero mostrar pra vocês o que o sol forte é capaz de fazer com as nossas meninas. E aí, a Nikai tá lá no cantinho, lá do lado daquela... Eu acho que é dracena, aquela folhagem lá. Mas, tem uma plantinha aqui que tá muito, muito linda. Que tá sendo cultivada aqui no varal. E agora, eu quero dar início nesse vídeo, dando atualização dessa plantinha que continua linda. Ela tá sendo cultivada aqui, ao ar livre, que é o Cotiledon Pendens. Tá linda, linda, linda. Ela se multiplica por estaquias, bem fácil. Cada raminho que você destaca, enraiza super rápido. Gosta do sol pleno no inverno. Ela fica numa coloração magnífica. E agora, no verão, é o sol filtrado. Com a telinha branca que eu tenho aqui, né? Mas, você pode colocar a cor de tela que você preferir. Não precisa ser necessariamente a branca. Dando uma proteção aí pro sol não vir castigando as nossas plantinhas, já tá ótimo. E ela é muito fácil de ser cultivada. E o substrato não pode ficar muito tempo seco. Agora, nessa primavera e verão, eu tive que começar a fazer uma rega com mais frequência dela. Olha só a coloração dela. Como é bonita. E pra multiplicar, qualquer raminho aqui, ó. Pode lascar aqui, ó. O raminho. Colocar na terra que ela vinga. Que ela enraiza super rápido. É muito, muito generosa, gente. Olha só. E uma planta linda, linda, linda. Quando, quando eu, quando eu consegui a mudinha dessa plantinha aqui, eu fiz com troquinha com uma amiga. E aí, ela me deu, assim, tipo, dois, dois galinhos, assim, ó. Se eu não me engano, era, olha, era bem pequenininho. Um tisco. Eu nem conhecia a planta ainda. E aí, eu plantei e pensei até que, meu, será que vai ser difícil de cultivar, né? Nossa, e foi, assim, uma mão na roda, gente. Muito, muito fácil. Olha só. Eu, se eu não me engano, eu devo ter por volta de um ano e meio a dois anos já, essa plantinha. Eu plantei aqui nesse vazinho. Aí, ele vive mudando de lugar. Como vocês sabem, né? Eu vou olhando o melhor lugar pras minhas plantinhas. E aí, eu coloquei aqui, pra que ele tomasse chuva, pra que não ficasse seco por muito tempo. E aí, ele dá esses caules lenhosos, ó, quando ele vai ficando velho. Mas, ele vai dando muitas mudinhas ali, ó. E tá muito fofo. Tá lindo, lindo, lindo esse vaso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês outra plantinha que também é fácil de cultivo. Agora, no verão, é melhor o sol filtrado, né? Eu indico, é, pra todos vocês que têm plantinhas aí, ter o sol filtrado pras suas plantinhas, porque o sol tá vindo punk. E se se repete dias nublados por muito tempo, apesar do calor, ela meio que desacostuma. Aí, quando vem aquele sol forte, queima, gente. Então, eu prefiro usar a tela sombrite. Eu vou tirar essas mudas aqui, ó, pra replantar. Vou fazer a poda assim mesmo, ó. Não precisa de muita frescura. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem assim. Aqui também, ó, tem outra. Aí, esses caules aqui, eu vou cortar pra jogar fora. Tá muito feio, já tá seco, ó. Aqui também tem várias mudas. Olha aqui. Aí, algumas dessas eu acho que eu vou deixar. Eu não sei. Na hora do... da poda e do replante, aí eu vou... Eu vou ver o que que eu faço. E o substrato eu vou substituir um pouco aqui, ó. Porque tá bem baixo. Tá vendo como que tá baixo? Mesmo assim, eu gosto de deixar, tipo, uns... Um dedinho pra baixo, pra que quando eu jogue água, porque fica muito seco, demora um pouquinho, alguns segundos pra descer, e eu molho com a mangueira agora, e... Fica... fica uma bordinha pra segurar a água aqui. Então, eu nunca faço o barro bem aqui assim, ó. O substrato. Eu sempre deixo um dedinho abaixo, que eu acho melhor pra segurar a água. Então, eu vou preparar o substrato agora. E aí, eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês a poda. E vamos dar um jeito nesse vaso pra deixar bem bonitão, né? Deixa eu mostrar a alguém aqui. E aí, menina? Quando aparece o focinho do like, é pra fazer o quê? O que que é pra fazer? Se inscrever, deixar seu like, né? Agora é só tinta segundo. Tinta segundo de gostosura. Vamos começar, então, cortando essas cordas aqui, ó. Que eu coloquei pra segurar a planta, Porque ela caiu. E aí, agora eu acho que não vai precisar. Tem algumas coxonilhas. Vou deixar esse galinho aqui, ó. Separadinho. Pra depois mostrar pra vocês um tipo de coxonilha Que eu acho a mais difícil de ser combatida aqui. Aqui em qualquer lugar, né? Pelo menos, eu acho, né? Acho que eu vou ter que buscar A minha tesoura. Ó, como que tá cheio de mudas, ó. Aí eu vou tirar Deixa eu afastar aqui. Vamos colocar as mudinhas aqui. Aí esses caules grossos aqui, ó. E vou jogar Vou jogar tudo fora Aqui tem mais mudas O que não for pra esse vaso Vai pro jardim de suculentas Que vocês sabem, né? Que eu tô fazendo E cada mudinha que sobrar de replante Vai pra lá agora Olha só como é grosso, gente Aí tem Tem umas mudas aqui Que estão bem compridas Essa eu não vou mexer, ó Olha Essa daqui Eu vou tirar Olha como tá grande Que bonita Tá faltando espaço aqui Pras mudinhas Aqui tem muda Que não precisa ser retirada Aí eu só vou jogar O substrato ali em cima Acho que a madeira Eu vou deixar Tira as folhas secas Não é uma manutenção Muito difícil de fazer Esse aqui eu vou tirar É uma planta muito bonita Se eu achar foto Ou alguma Algum videozinho Que tenha a floração dela Eu vou deixar aí Pra vocês verem Como é bonita Vou deixar aqui no chão No cantinho E cuidar pra não pisar em cima Vamos tirar aqui Com a terra Vamos ver Como é que tá A raiz aqui Tá bem Depois eu mostro Pra vocês, tá Vamos tirar Mudinha aqui Acho até que vai ser Uma jardinagem fácil Pensei que ia ser Mais difícil Mas não vai ser não Tem um pouco De coxonilha O substrato Tá molhado Aí tem Más mudinhas Aqui E esse aqui Joga fora Tem uma coxonilha Aqui que eu quero Mostrar pra vocês É uma coxonilha Bem danada Deixa eu cortar aqui Gente do céu Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá Tava precisando Tava precisando de uma manutenção Esse vaso aqui Ó Daí eu tô tirando Esses galinhos aqui Esse aqui até tem Uma mudinha Ó Aí eu vou cortar Esse aqui é bem forte Gente do céu Ah não dá não Tem que colocar no tripé Pra poder Só queria mostrar pra vocês Um pouquinho mais perto Vou ter que Colocar de novo A A cordinha Vou ter que deixar As plantinhas Uma amarrada na outra Vamos ver aqui Não desmaia não Menina Aqui ó Tem várias mudas Que vão ser replantadas No vaso Vou botar aqui No cantinho Essa planta Ela morre Depois da floração Então Essa manutenção Que vai ter que fazer Toda a vida Quando ela der flor Depois da floração Deixa a floração Deixa a planta Cumprir o ciclo dela Fazer a floração Quase até o fim Porque é uma floração Muito, muito linda É linda gente Aí então Depois você faz A poda Das mudinhas Que ela dá No vaso maior Ela consegue ter mais espaço Também Pra poder É Dar a floração E dar esse Tanto de muda Que deu aqui Aí aqui tem mudinha Aqui tem mudinha Aí o caule ali Não adianta guardar não Porque Eu já plantei E acaba Acaba morrendo Não adianta Tem que pegar e tirar as mudinhas Não tem Não tem nematóide Só tem coxonilha mesmo Coxonilha de raiz E coxonilha De carapaça Aí vamos cortar aqui Aí gente Como vai demorar Um pouco aqui Não sei se eu vou mostrar Tudo pra vocês Vamos levantar aqui Acho que eu vou amarrar De novo Ai quebrou Gente Mas faz parte Ó Vamos tirar essas folhinhas Aqui Aí eu finco Ali no No substrato Acabou quebrando Mas fazer o que Aqui tem outra Essa fica Essa sai E essa fica Nossa como tá comprida Aqui tem outro caule também Que tá cheio de mudinhas Vou colocar ali no cantinho Quando eu adquiri essa plantinha Eu acho que é uns Acho que é uns quatro anos atrás Gente Era uma plantinha assim ó Desse tamanhinho Assim mais ou menos Bem pequenininha assim ó Acho que até menor Que isso aqui Aí eu fui aumentando O vaso Aumentando Ela ia crescendo Eu ia trocando o vaso Fazia uns sete meses Assim De seis em seis De sete Meses Mais ou menos Eu ia trocando o vaso Ai Tá complicado aqui Deixa eu pegar uma faca E fui Fui trocando Fui trocando Fui aumentando Fui aumentando até parar Nesse grandão aqui Que eu acho que deve ser Um vaso de vinte e cinco litros Se não mais E aí daí Nesse daqui Eu resolvi parar Porque se não É Fica muito pesado Pra eu ficar andando Com esses vasos Grandes assim Até por isso que eu faço a drenagem Com isopor Com isopor Porque deixa o vaso mais leve Pra quem gosta de estar mudando As plantas de lugar Né Porque aqui O cultivo no verão Muda Como no do inverno As plantinhas aqui A maioria recebe sol Direto No inverno No outono-inverno E na primavera-verão Eu começo a usar a tela Então Algumas Começa a mudar O cultivo E não dá pra ficar Fazendo o vaso Muito pesado Né Aí agora Opa Essa aqui guarda Pra lá É o que vai pro lixo E pra cá É as mudinhas Vamos cortar aqui E vou refazer aqui Aí o que que eu vou fazer Eu peguei o substrato aqui Né Ó Já tenho umas mudinhas Que eu não vou tirar daqui Vou tirar a orelhinha De Shrek A comum mesmo Ó Nem sabia que tava aqui É que sempre que tem Um cantinho de terra Eu vou colocando folhinha E aí acaba nascendo Ó Tá bem fofinha Vou fazer um vasinho pra ela Eu tenho um outro vasinho lá Que tá precisando de replante De orelha de Shrek Vou colocar elas todas juntas Vai ficar bem legal, né Aí eu vou colocar substrato novo Aqui Esse substrato novo aqui É uma nova mistura Que eu tô testando E aí futuramente Daqui a uns meses Eu faço Eu faço um vídeo Mostrando como que eu faço Esse substrato Que é super fácil E tá dando ótimos resultados Aqui, gente Opa Acho que eu vou ter que amarrar Elas primeiro Então esse substrato aqui É um substrato Diferente Não tem nada de Não tem nada de novo Aqui nesse substrato Mas é uma mistura diferente E aí Eu fiz a Essa mistura Uma vez Deu certo E aí eu tô Alguns meses já Testando Agora eu vou ter que amarrar E eu cortei a cordinha É um cardaço velho Cadarço Vamos amarrar as mudas Aqui Assim Pra eu conseguir trabalhar Com as outras mudas Aqui Porque eu quero encher Esse vaso E aí o restante Vai lá pra um Pra um pote azul Que eu tô preparando Lá no jardim Que também vai ficar Bem legal Aqui Essas aqui são as mais antigas Então provavelmente Essas aqui vão florir primeiro E aí eu vou colocar As outras mudas Aqui Vai ficar muito bonito No começo Elas ficam um pouquinho Sentidinhas Mas depois de uma semana Elas já começam A enraizar Em um mês Vai tá lindando De novo aqui Vai tá lindes Esse vasinho Vamos colocar mais terra Aqui E só vai três ingredientes Aqui nessa Nessa minha terra Aqui nessa minha mistura Aí eu vou mostrar Pra vocês futuramente Que eu quero testar Quero ver o comportamento Das plantinhas Ah E outra coisa Tá com coxonilha de raiz Né Então eu vou fazer Uma rega com defensivo Com o de azitope Depois E aí eu não preciso Mexer no vaso inteiro Até porque ele tá Com uma drenagem Aqui embaixo De isopor Tem o TNT Pra segurar a terra Que eu faço tudo picadinho Aí eu faço a rega Com o defensivo E eu não preciso Ficar tá mexendo Lavando raiz É muito difícil gente De ficar lavando raiz Todo aquele esquema Que Que eu fazia Agora eu não faço mais Já faz tempo Que eu não faço isso Eu só faço a rega Mesmo com o defensivo E tem vários defensivos Aí que você pode usar E é rapidinho Pra combater A coxonilha de raiz E então Eu vou replantar Mais essas mudinhas Aqui Vou colocar aqui E mostro depois Esse vaso Prontinho Não ficou legal Esse Esse pau aqui Mas vai ter que colocar Porque elas estão Molengas Ó Ela não aguenta Então eu vou ter que Amarrar mais uma Cordinha aqui Eu acho Mais uma Que pena que eu Ao invés de Desamarrar Eu cortei Mas dá pra aproveitar ainda Né Max? Ô Max Vem cá Vem cá Hora do focinho Do like Dos 30 segundos De pet Aqui ó Ó Ai Tico Tuzme Diz do céu Ó Ó Essa barbicha Gostosa Né? Agora é pra Se inscrever E deixar seu like Né? Né? Então vou mostrar pra vocês Logo na sequência Esse vaso aqui Prontinho Sujeira feita Agora é só fazer a limpeza Já vou mostrar O vasinho Todo replantado Pra vocês E aqui ó Gente É o tipo de coxonilha Que eu acho Mais difícil De ser combatida Que é a coxonilha De carapaça Ó E O coltrine O coretrine Eu não vi muito resultado Mas o diazitope Ele consegue matar Bem esses bichinhos Aqui ó Olha aqui como que elas são Ó Isso aqui é coxonilha Olha aqui Tá vendo Essa aqui ó É coxonilha Que bom que tá até mostrando Bem aqui ó Esse pontinho aqui ó É coxonilha Aí Agora É fazer a limpeza Olha aqui ó A floração dela Como que é ó Ela secou Provavelmente Dá de semente também E os caules Eles estavam bem grosso ó Aí eu fui cortando Partindo Ele vai secando ó Depois da flor ó Sobrou um pouquinho De substrato E bastante sujeira Pra eu limpar Então Gente Se inscreve Deixa o seu like aí Ah então Aqui Tá o vaso ó Eu amarrei de novo Com uns cadarços Velhos E vou fazer A rega Com O diazitope Por causa da coxonilha De raiz Que parece aquele pozinho Eu até esqueci De pegar o vinagre Que é uma segunda dica Aqui pra cachorros Lindos e fofos Não mexerem Nas plantinhas Que foram recém Replantadas Porque são as Que foram recém Replantadas Que ele mexe Aí eu faço isso daqui ó Eu pego o vinagre E molho o vaso aqui ó Pelo lado de fora Todos os dias Até a planta Parar de soltar Esse cheiro Parar de soltar Aquele cheiro de terra Sabe De recém plantado Então eu faço isso Todo dia Pra ele não mexer E se ele insistir Em mexer Que pode acontecer né Com certeza vai acontecer De eu esquecer De fazer a aplicação Do vinagre aí no vaso E eu recolho lá Pra dentro Coloco pra lá Que o meu cantinho ali Coberto E também trancado É muito bom Porque daí ele não mexe E não vai arrancar As plantinhas Espero que ele não mexa Mas todo dia Eu faço A aplicação de vinagre Ó Vinagre comum mesmo Que daí afeta O faro dos meninos Então gente Era isso O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Olha só Que lindo que tá Os meus paraguaiense Alguns estão Bem machucados Olha aqui ó Tá vendo Com a Teve uma chuva de granizo Que machucou Algumas plantinhas Ó Aqui também ó Tem uns picadinhos Faz parte do cultivo Ao ar livre né Que é um perigo A gente Dá um medo Mas eu vou Preparar um vídeo E vou mostrar pra vocês Plantinhas que foram Machucadas com granizo Que são Opa Cultivadas ao ar livre Então Era isso Muito 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 Obrigada Pela companhia Fiquem todos Com Deus E até O próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau 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 Tchau